Gente, pareci no Fantástico pela primeira vez na vida, grande merda, nunca precisei da Globo pra ser quem eu sou. Mas enfim, eu precisava falar, e vocês sabem que eu não sou de falar, né? Eu não gosto de polêmica, eu não gosto de responder nada, enfim. Mas o nível de hipocrisia dessa emissora é tão bizarro, é tão bizarro que chega a dar uma coisa que a gente sente necessidade de falar, né? Interessante que eles colocaram a Blaze na matéria e disseram que é ilícito, fizeram várias acusações, né? Mas aí a PixBet pode ser patrocinadora deles. E eles podem divulgar diversas outras casas de apostas. Porque eles divulgam, é só vocês assistirem, né? Nos comerciais, tem várias outras que aparecem. Quando você liga pra assistir futebol, só tem casa de Bet. Todas elas têm apostas esportivas, mas também têm os jogos de cassino. E eu não sei por que eles batem tanto na Blaze em relação a essa questão, ah, porque não tem sede no Brasil. Nenhuma delas tem sede no Brasil, gente. Nenhuma delas. Todas as outras casas, inclusive essas que aparecem na Globo, elas não têm sede no Brasil. Todas são em Curaçal, todas. Todas são em Curaçal. Todas as Bet são em Curaçal, todas. Então assim, gente, é muito ridículo, é muito hipócrita falar de uma, né? Sendo que todas as outras também são da mesma forma. E o que me deixa muito puta da vida são mentiras que já saíram como, por exemplo, eles ganham, divulgando o site, eles ganham quando as pessoas perdem, quando os seguidores perdem. Gente, isso não existe, não existe. Nós temos contratos de influência.